Eu, lá na nossa terra, a gente conheceu lá uma vez, fui chamado para um casamento lá, a moça chamava Maria do Rego e ela casou com um rapaz que chamava João Roxo. E como a mulher tem que assinar o sobrenome do marido, então ela passou a chamar Maria do Rego Roxo.